Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje a gente vai continuar aqui as nossas jogatinas de Destiny 2. E galera, eu já tô aqui começando a partida no multiplayer. Pera aí, já vou meter bala. Calma aí que eu já falo, já falo galera. Meu Deus! Nossa, dei double kill. Double kill na granadinha de fogo, véi. Bom, então como vocês perceberam, eu estou lançando magias. Então, eu tô jogando com outra classe. Eu falei que eu tava sem tempo de jogar o modo história pra poder liberar pras outras classes. E como hoje liberou o beta aberto do jogo... Aliás, se você quiser jogar o beta aberto do Destiny, ele vai ficar liberado até dia 23, se eu não me engano. Do dia 21 ao dia 23 você pode baixar aí no Xbox One ou no Playstation 4. O do PC vai demorar um pouco, vai vir só em agosto. Então, eu tô jogando de arcano, cara. Meu Deus, eu vou morrer. Droga. Então, essa classe aqui... Pelo que eu já joguei um pouco com ela... É uma das que eu tô mais gostando agora. Eu acho que vai ser a minha principal, assim, quase certeza. Ela dá um dano bom. A movimentação não é tão lenta. O caçador, ele é... Ele é mais rápido. Eu joguei um pouco com ele. Mas eu gostei mais do arcano. De onde eu levei esse dano, véi? Eu quero pegar o ponto, mas eu levei um dano, não sei da onde. Ah, aqui o cara, véi. Nossa, matei ele e tinha dois nas costas. Mas eu não tinha visto ele, ele tava invisível. Que bizarro. E vocês, galera, o que vocês estão achando dos vídeos de Destiny? Comenta aí. Pelo que eu vi, vocês gostaram bastante do vídeo do multiplayer que eu fiz com a classe de Titan. Ai, meu Deus, corre. Então, eu tô trazendo mais multiplayer pra vocês. Muita gente comentou pedindo mais. Então, eu estou trazendo aqui. Espero que vocês gostem. Aliás, se você gosta de Destiny e quer jogar, compre na Game for Fun. Eu vou deixar o link na descrição aí. O preço tá muito bom. A loja vai estar vendendo pra Xbox One o Destiny, ok? Se você tiver interesse, compre aí na Game for Fun com o link da central que tá na descrição. Cara, tá disputado o jogo. Tá tipo 22 a 17. Vamos capturar aqui o ponto. Ponto C. Eu já vou ir lá pro A. Porque meu time já tava pegando ali, então não precisava ficar parado ali. Será que tem alguém escondido aqui? Não, né? Aqui em cima também não tem ninguém. Ah, vou pro ponto. É sempre bom ser um pouco cauteloso. 60%. Pegão. Agora eu vou pra A. Quer dizer, eu tava na A, eu vou pra B. Caramba, tá frenético aqui, velho. Esse é amigo. Esse é amigo, White. Não vai matar amiguinho, não. Eu acho tão estranho quando o personagem tá voando e na hora de descer ele fica planando. Eu não sei se tem algum botão que eu posso apertar pra ele descer mais rápido. Eu acho que não tem. É um pouco mais difícil de você mirar quando você tá no ar. Já percebi isso. Vocês estão com a vantagem. Zona A perdida. Será que eu vou fazer uma loucura vindo no C? Eu vou jogar uma granada lá no meio, eu acho, velho. É, não tinha ninguém, não precisou. Ninguém vai contestar. Eles tão pegando o B. Eles tão pegando o B e o nosso time tá pegando o A. Tá, eu vou correr lá pra ajudar no A. Meu time tava pegando o A, mas eles saíram. Acho que morreram. Obteve a liderança. Cara, a gente tá um ponto na frente deles. Um ponto é muito pouco. A gente precisa matar um pouco mais. Se a gente matar um pouco mais, a gente abre vantagem. Mas a batalha ainda está acirrada. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é pra vocês. Galera, eu achei que era inimigo, velho. Eu soltei a bomba. Ah, não, cara. Esse cara não vai escapar, não. Beleza, vamos pegar aqui o ponto B. Depois eu quero testar, galera. Pra ver se eu consigo jogar o outro mod. Esse aqui é a busca rápida, né? A partida rápida. Tem um outro modo que é o mais competitivo, pelo que eu li. Cara, mentira. Eu otei. Eu acertei na cara dele o poder. E ele não morreu. E ele acertou só um mimim e me matou. Isso aí é muito mentira, velho. Cuidado com a granada. Eu vou direto pro A, cara. Na moral. Nossa, 50-47 tá muito disputado. Todo cuidado. Não tem ninguém. Falta dois minutos pra acabar o jogo. Beleza, agora vamos correr pro B e tentar pegar rápido. Se eu encontrar alguém na metade do caminho aqui e matar, melhor ainda. Olha o desavisado ali, ó. Errei a granada, velho. Ué, mas eu matei. Nossa, eu matei o cara. Eu matei o cara, tipo, achei que ia errar a granada. Eu peguei o cara lá de trás que ele tava chegando. Boa, time. Boa. Time ajudando. Tempo bom. Ah, cara. O cara veio lutado. Não tinha como escapar. Quando o cara vem lutado, é muito difícil de escapar. Muito difícil. Meu Deus, cara. A gente tá ganhando por dois pontos. Boa, time. Três pontos na frente. Faltou um minuto. Jogo tenso. Nessa partida eu tô matando mais do que normal. Eu já devo ter matado uns 14, 15. Geralmente eu mato 9, 10. Porque ainda eu tô pegando o jeito do jogo. Se eu jogar esse negócio aqui uma semana, mano. Eu fico viciado. Eu já tô meio viciado já na beta. Tô jogando direto. Cara, 15 segundos. Quatro pontos na frente. Eu vou correr pro A. Eu vou correr pro A. Vai, White. Quatro pontos, White. Cinco segundos ganhamos, cara. Não tem como eles passarem mais. GG. Não acabou ainda, não? Pô, já acabou o tempo. Boa, ganhamos, mano. Isso aí, véi. 71 a 68. Eu não sei como funciona a pontuação exatamente. Tipo, kills e tal. Mas a gente foi muito bem. Matei 18, tá bom. Bom, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Destiny. Principalmente do multiplayer. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Tô indo nessa. Fui. Vamos lá.